Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês os batons que são lançamento da Vult lá na Beauty Fair, né? Aqueles batons com glitter. Eu tô com três cores aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? Inclusive, assim, esses batons aqui, eu acho que pelo menos de tudo que foi lançado, assim, foi o que mais me chamou atenção, né? Por ficar com aquele acabamento de glitter mesmo. Aí lá na feira eu ganhei um deles, que é essa cor mais escurinha. E depois eu peguei mais esses dois lá na Vult. Eu tenho mais uma cor ainda pra chegar, tá? Quem estiver procurando esses batons pra comprar, vou deixar o meu link do Mercado Livre aqui embaixo, tá? Que eu venho do Vult, né? Pra quem não sabe. Mas então também vou mostrar pra vocês os testes, assim, que eu fiz, porque eu super adorei essa versão, tá? Então assim, ele é um batom, na verdade, que ele tem o acabamento mate, porém ele fica com glitter por cima, tá? Então ele fica bem brilhante, assim. Só que ele fica sequinho, então ele não é um gloss. Ele é um batom mate com glitter, tá? E aí também, né, peguei a dica, inclusive, de usar na pálpebra como sombra. E eu adorei a dica, porque eu achei que super funcionou, tá? Vou até aproximar aqui pra vocês darem uma olhadinha. Eu fiz uma maquiagenzinha e usei a mesma cor que eu tô nos lábios, é a cor que eu passei na pálpebra, tá? Então assim, ele super fixou bem. Eu não passei primer, eu passei só uma sombrinha clarinha por baixo. E aí já vim com ele por cima, ó. E aí ficou com esse efeito, tá? Então eu vou fazer um swatch aqui pra vocês, vou mostrar as cores todas. O primeiro que eu vou mostrar é essa cor que eu tô nos lábios, que é a cor Lumina, tá? Ele é um rosinha, bem, bem, bem lindinho. Então logo que você passa, ó, a sensação que dá é como se fosse um gloss meio que gel, sabe? Ele fica bem molhadinho e escorregadinho. Então você fica até na dúvida, você fala, nossa, será que vai secar? Será que vai ficar com glitter mesmo, né? Então, ó, essa aqui é a cor Lumina. Ele é um rosado com uns reflexos, assim, dourados de brilho, tá? E aí depois que ele seca é que esse glitter, ele realmente aparece, tá? São brilhos que aparecem até mais no vídeo do que em foto, tá? Em foto é até um pouco difícil conseguir captar. A próxima cor é a cor que se chama Eclipse. Esse já tem um fundo meio marrom, assim, sabe? Bordeaux, eu achei ele uma cor maravilhosa. Deve ficar lindo também na pálpebra. Ó, então esse daqui é o Bordeaux, né? Que na verdade é o Eclipse. Ó, o próximo que eu vou aplicar vai ser o Moon Rock, que já é um roxinho, tá? Então, ó, essas são as três cores que eu tenho disponíveis no momento. E aí vamos deixar elas secarem aqui, que aí eu vou mostrar pra vocês em relação ao glitter. Realmente bem sequinhos na pele, ó. O teste que eu fiz no dia que eu usei foi com essa cor aqui, com o Moon Rock, né? E eu achei que a fixação dele foi excelente. Ele durou horas, horas e o brilho ali aparecendo. Eu cheguei a comer, beber e ele continuava presente, ó. Gente, eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? Foi mais um vídeo de um eye review, assim mesmo, pra vocês conseguirem ver as cores de pertinho, tá? Então, essas três cores estão disponíveis. Vou confessar que a minha favorita tá sendo essa daqui, a Lumina. Que eu acho que é um rosa, assim, hiper agradável, sabe? Até pra estação que tá vindo, pra uma vera, verão, uma cor clarinha, assim, que vai casar com tudo. Super recomendo, adorei. Vou te inovando. Então é isso, gente. Um super beijo e até os próximos. Tchau, tchau.